Um forte temporal deixou a população do município de Alta Floresta do Oeste assustada, pois causou um grande estrago na cidade. Ainda de acordo com as informações, uma forte chuva acompanhada de fortes ventos atingiu boa parte do município no início da tarde de domingo, dia 24. O temporal ocorreu nas remediações do bairro Cidade Alta e Santa Felicidade e parte da RO 383. Os fortes ventos causaram alguns estragos. Uma estrutura metálica em plena construção não suportou e caiu. A estrutura estava sendo construída em local para abrigar uma fábrica de tijolos. Algumas casas tiveram telhas arrancadas devido ao vento. Galhos e árvores também se quebraram, porém o temporal não atingiu. Os bairros como o Redondo e Tucano, porém, deixou o seu rastro de destruição. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.